A vara de execuções criminais de Taubaté emitiu nesta segunda-feira o alvará de soltura para o ex-juiz Nicolau do Santos Neto. O juiz Lalau, como também é conhecido, foi condenado pelo desvio de R$ 170 milhões durante a construção do Fórum Trabalhista de São Paulo na década de 1990. Na época, o acusado era o presidente do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Preso desde 2000, em 2007, Nicolau do Santos Neto alegou depressão e conseguiu autorização para cumprir a pena em prisão domiciliar. Porém, no início de 2013, o benefício foi suspenso e ele voltou para a detenção. O ex-juiz, hoje aos 85 anos, foi beneficiado pelo indulto pleno, assinado pela presidente Dilma Rousseff em dezembro de 2012. O documento permite que presos com mais de 60 anos, que já cumpriram mais de um terço da pena e tenham problemas de saúde, sejam libertados. Nicolau do Santos Neto deixou esta manhã a penitenciária P2 de Tremembé, no interior do estado, onde cumpria a pena desde março do ano passado. Renato Donola, para a Rede Novo Tempo.